Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora aqui no Grão AB das Disciplinas de Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente. E hoje eu vim falar com você numa dica de Direito da Criança e do Adolescente sobre crimes, crimes que estão previstos no Estatuto, especialmente aqueles que tiveram alteração em 2024, por meio da Lei 14.811. Eu, inclusive, vou ler para você. O artigo 240 já tinha o seguinte tipo penal. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente, pena de reclusão de 4 a 8 anos. Nós já tínhamos isso. Criança e adolescente não combinam com pornografia. Veja, dos 14 anos para frente, se o indivíduo quiser ter relações sexuais consentidas, o fato é atípico. Mas ele não pode ser filmado, ele não pode ser fotografado, ele não pode ser registrado, ele não pode ser reproduzido, ele não pode ser dirigido. Inclusive, com a Lei 14.811, de 2024, nós temos aqui no parágrafo 1º do artigo 240 do ECA, que incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, coage ou, de qualquer modo, intermedia a participação de criança ou adolescente nessas cenas ou ainda quem com elas contra a cena. Bem como quem exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou a transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer outro meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo a participação de criança ou adolescente. Então, como esses são tipos penais relativamente novos, pensando aqui nas alterações que nós tivemos em 2024, julguei por bem trazer para você essa dica. Outro crime que veio previsto com a Lei 14.811 é aquela que está no artigo, aquele que está no artigo 244C do Estatuto, que vai dizer que deixar o pai, a mãe ou o responsável legal de forma dolosa de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente vai gerar uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Gostou dessa dica? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem participar da maior e melhor plataforma do país para a sua preparação para o exame da OAB. E aí e aí e aí e aí www.bmd.md.md.g. A CIDADE NO BRASIL